Tem jogador de saída do Atlético, vamos falar sobre isso e eu vou trazer o melhor vídeo zoando o Cruzeiro. Esse você vai dar muitas risadas, então não perca, assista o vídeo até o final. Deixe aquele like agora, ajuda demais o nosso trabalho, curte o vídeo. Tamo junto, obrigado pelo like. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Sempre que eu postar um vídeo, você será notificado aí no seu celular, clique em inscrever-se. E a meta de likes, 2 mil likes, tá tranquilo, hein? Todo mundo curtindo, tamo junto. Bora começar falando sobre jogador podendo deixar o Atlético nos próximos dias. Tá na tela. Patrick, a caminho do peixe, de olho na Série B, que estreia no dia 20 de abril, o santo som da situação do meio Patrick do Galo. Com o contrato até o fim de 2025, o atleta pode ser emprestado ao clube paulista. Com o Milito, ele não jogou no Atlético. No jogo contra o Caracas, no meio de semana, foi cortado no aquecimento, depois de sentir um incômodo. Na final contra o Cruzeiro, no domingo, não estava entre os relacionados. Patrick chegou ao Galo a pedido do então treinador Eduardo Cudê, no início de 2023. Teve uma sequência, mas logo perdeu espaço. Pelo Galo, foram 48 jogos. O Santos já contratou 15 atletas. O que você acha dessa possível saída do Patrick, em formação aí do GE Globo? Bom, o Santos, ele resolveu o problema de transfer ban que tinha. Ele fez um acordo lá com a equipe. Então, ele vai poder voltar a contratar jogadores nesse mercado de atletas que disputaram as finais das competições estaduais. Então, o Atlético pode negociar o Patrick urgente, nesse momento, vamos dizer assim, com o Santos. Ele pode deixar o Atlético. Agora, a minha opinião é a seguinte. O Patrick realmente não vai ser muito útil aí, vai muito do Milito, se ele pretende ou não contar com o jogador. Se não pretende, não tem por que ficar. Mas eu, nesse momento, não sei se eu liberaria algum jogador mais não. No meio do ano, dependendo, né? Chega o Bernard, podendo chegar outros jogadores aí, dependendo do que a gente vá precisar, aí tudo bem. Mas agora, eu não sei se eu liberaria. Já temos um elenco com boas opções, mas não é esse super elenco, né? Temos um time muito bom, time forte, boas opções ali para entrar no segundo tempo. Mas também, se começar a ter lesões, vamos ter muitos jogos domingo e quarta, né? Meio de semana e final de semana. Então, o Atlético não vai ter mais uma semana de treinos, jogadores sendo poupados. Eu não sei se eu liberaria. Eu, sinceramente, até acho que o Patrick não jogou no Atlético o que se esperava. Ele foi bem no São Paulo antes de vir para o Galo. Mas, eu, sinceramente, a não ser a questão financeira, né? De salário e tudo, que pode aliviar, dar uma ajuda. Mas, eu sei lá, eu, sinceramente, acho que o Atlético, nesse momento, precisa focar aí em brasileiro e libertadores, principalmente. Está chegando também a Copa do Brasil. Mas, muitas competições, vamos precisar de elenco de jogadores. E, uma hora, o Patrick pode ser útil, pode ajudar, sim, o Atlético. Mas, é isso. É a minha opinião. Quero saber a sua. Você libera o Patrick ou não libera o Patrick? Comenta aí. Deixe nos comentários. Nós vamos falar agora sobre esse vídeo. Eu vou trazer um vídeo que você vai chorar de rir. Assista esse vídeo, que você vai gostar bastante. Vai deixando aquele like. Ajuda demais, viu, gente? Curte o vídeo aí. Bora bater a meta de 2 mil likes. Está rápido, está fácil. Todo mundo curtindo, ajuda muito. Inscreva-se no canal. Verifica aí se você está inscrito. Clique em inscrever-se. Agradecer a todos aí, pessoal. Tem se inscrito aí bastante no canal. Está se inscrevendo muito. E, também, tem deixado like nos vídeos aí. Vídeos com mais de 5 mil, 6 mil likes. Muito obrigado, gente. Tamo junto. Demais. Antes de trazer, então, esse vídeo aí da zoeira, que você vai chorar de rir. Nós vamos reagir juntos aqui. Dá uma olhada nesse recado importante que o Eduardo vai trazer para você. É, Beto. Nosso novo parceiro, Seguro Carro. Fora você que está precisando de fazer o seguro do seu carro. Não deixe de fazer a cotação no Seguro Carro. O preço é campeão. Bate até cooperativa. Não perca seguro de vida. São vários seguros. E a promoção desse mês é o seguinte. Agora, do dia 8 até o dia 31, parceria com a Porto Seguro, é o seguinte. Consórcios leves, pesados e imóvel. Você que tem o sonho da casa própria, do seu carro ou do seu caminhão para trabalhar, eles têm uma promoção imperdível agora, durante esse período. É só agora. Você vai ter um desconto de 40% na parcela até o dia da contemplação da sua carta. E você pode usar até uma parte do valor da carta para dar o lance. É uma promoção sensacional. 40% de desconto até a contemplação. Não perca essa. Chame a equipe de venda. Está aí o QR Code. O link também está na descrição do vídeo. Não perca. Seguro Carro. Seguro Carro. Seguros e Consórcios. Então, aproveite agora que as condições são as melhores do mercado. O telefone está aí na descrição do vídeo. O QR Code vai passar aí também. Tamo junto. Bom, vamos assistir esse vídeo. Vamos reagir. Porque é sensacional. É do canal A Voz da Torcida. Um excelente canal de act. Vamos ver o início. O que os cruzeirenses falaram antes do clássico. Porque depois da choradeira, a gente já viu muitos. Mas o que eles disseram antes? Vamos ver. O cruzeiro ainda está muito longe de ser o que nós sabemos que o cruzeiro é. Mas se você achou que o cruzeiro ia morrer, o cruzeiro não morreu não. Ó, eu vou falar uma coisa. Eu vou até parar e já comentar o seguinte. Ainda bem que o cruzeiro não morreu. Porque se o cruzeiro morresse, a gente ia rir de quem? Então, o cruzeiro tem que continuar vivo. Continuar do jeito que está. Para a gente continuar rindo. Porque senão a gente vai perder essa alegria. As risadas aí com os memes dos cruzeirenses. Vamos lá. E se quiser, a gente joga até. Presta atenção. Até com o time de várzea. Mas a gente vai sempre ganhar de vocês. Ah! O engraçado jogou com o time principal e não ganhou. E perdeu em casa com 60 mil torcedores. Essa é a arrogância. É por isso que o Atlético fez bem de fazer toda essa zoeira. Os jogadores. Porque são arrogantes. Estão lá. Desde 2018, né? Sem ganhar um título sequer. E continuam arrogantes. E continuam arrogantes. Ai, que delícia. Vamos lá. Empate que está ótimo. Agora chamou a responsabilidade para nós. Aí deixa que em casa a gente resolve. Ah! Aí o Luciano da casa. É em casa você. Primeiro que não tem casa, né? Que é a casa do Estado. Não tem casa. O Atlético tem casa. O Cruzeiro não tem casa. E segundo que realmente resolveram bem. Eu vi como é que foi resolvido, né? Vamos lá. Pode fazer o que vocês quiserem. Só não tem como diminuir o peso da camisa do Cruzeiro. Só não tem como diminuir o tamanho do Cruzeiro Esporte Clube. E aí que vocês tremem. Aí, mas aí eu concordo. Isso eu vou concordar com o Diogo. Não tem como diminuir mais, né? Já é tão pequeno que eu acho que não dá para diminuir mais o tamanho de um time que ficou três anos seguidos na Série B. Que está aí cinco anos sem ganhar nenhum título. Que é o maior freguês que tem aqui do Galo. Então realmente, talvez o Diogo esteja certo. Talvez não dê mais para diminuir, né? Porque já é pequeno demais, para falar a verdade. Vamos lá. E é aí que vocês tremem. É. Nossa. Eles não têm qualidade superior do Cruzeiro, igual estão falando aí, né? O Willian está entre os melhores laterais do Brasil. Cruzeiro tem uma defesa muito sólida hoje. O Givonil. Não é mais o mesmo Givonil de cinco anos atrás. Não adianta. E ó, vai ter 3x0 sem susto. Ai, 3x0 sem susto. Esse aí não é nem arrogante. Esse aí está em Nárnia. Esse aí está num mundo paralelo. Ele acha que o elenco do Atlético e do Cruzeiro não tem muita diferença não. Ó, realmente tem não, viu? Vamos lá. Gente, é muito arrogante o Cruzeirense. Olha aí. O Cruzeiro está psicologicamente mais forte. Então, por isso, eu também concordo com o Jato. O Cruzeiro tem obrigação de ganhar. Obrigação de ganhar. O time... Gente, o Atlético tem 38 vitórias a mais que o Cruzeiro no confronto de irando. Até quase 40 vitórias de diferença. E eles têm obrigação. Quem tem obrigação é o Atlético. Por quê? É muito maior. Vocês são fregueses. É a maior paternidade dos clássicos no Brasil. Então, quem tem a obrigação de ganhar é o Atlético. Por quê é maior e por quê é melhor. E ganhamos. A obrigação, ganhamos. Lá com 60 mil. Porque aqui não tem tremedeira igual vocês, não. Ai, o galo. Ai, vai jogar contra o galo. Ai, meu Deus. Treme mesmo. A gente sabe da história. Quanto está valendo, está valendo. Mas agora... É por isso que eu falei. Esse foi o melhor vídeo. Porque a choradeira depois a gente já viu aí aos montes, né? Chorando. Eles acreditaram. Ai, meu Deus. Choraram. Agora, antes, eu queria ver o que eles falaram antes. E antes está aí, ó. Arrogantes no final. Normal. Galo campeão. Penta campeão. Qual a novidade? Não é verdade? O maior campeão de Minas. O maior campeão mineiro. Qual a novidade? Comenta aí o que você achou desse vídeo. Estamos juntos. Deixa o like no vídeo aí se você gostou. Ajuda demais o nosso trabalho. Obrigado. Inscreva-se no canal. Ative o sininho das notificações. Bora bater a meta. 2 mil likes, hein, gente? Todo mundo curtindo, dando essa moral, tá bom? Hoje tem live do Beto Guerra. Por volta de 8h30. Depois da live do Breno, eu entro ao vivo aqui com participação aí do torcedor. Fechou? Um abraço. Até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu, pessoal. Tamo junto.